O magnífico reitor da Universidade Aberta, professor doutor Paulo da Silva Dias. Muito bom dia. Permitam-me saudar, em primeiro lugar, o Sr. Secretário de Estado, saudar também o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, apresentar também os meus cumprimentos ao Presidente do Instituto Português de Desporto e Juventude, saudar o Diretor do CLEPU, uma palavra muito particular para o Diretor da Cátria, em frente do Henrique. Uma palavra também de agradecimento ao Presidente da Comissão Organizadora e da Comissão Científica deste encontro, uma palavra muito especial para o Sr. Professor Manuel Sérgio. a quem eu procurarei manifestar a maior honra em participar neste encontro. Ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me uma palavra para manifestar a maior honra na participação, através da Universidade Aberta e da sua Cátria em frente do Henrique, neste Colóquio Internacional, e contribuir, deste modo, para o reconhecimento e obra do Professor Manuel Sérgio. O pensamento e visão estratégica do Professor Manuel Sérgio permitiram o desenvolvimento de um outro olhar para o corpo e o movimento, o espaço e a ação, o cenário e o contexto, na complexidade daquilo que ele criou como uma nova área de estudos, que é a motricidade humana. Não me cabe fazer uma apresentação sobre o Professor Manuel Sérgio, mas sim afirmar a importância deste Colóquio para, ao longo dos trabalhos que irão decorrer, amplificarmos a voz social e humana para o pensamento, a mudança e a inovação na ação, cada vez mais necessária para o desenvolvimento da sustentabilidade na educação digital. A Universidade Aberta é a mais jovem universidade pública portuguesa, criada em 88, com a missão de promover o acesso aos estudos universitários da população adulta, através do desenvolvimento da sua atividade exclusivamente em regime não presencial. Isto significa que é uma instituição orientada para a educação digital e dedicada à valorização da comunidade global de falantes da língua portuguesa. Permitam-me referir que a língua portuguesa é a terceira mais utilizada nas redes sociais. A Universidade Aberta tem alunos em 31 países nos cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento. Mas, sobretudo, e porque é digital, faz da distância uma nova proximidade. E, ao construir esta nova dimensão da presença virtual e proximidade, está a valorizar a voz social e a transformá-la numa expressão com valor nas redes digitais de aprendizagem e conhecimento. A voz social foi central no pensamento e a ação do professor Manuel Sérgio, em particular na mudança e inovação no ensino e no modelo de universidade, ao dar voz ao corpo, quer na dança ou no desporto, transformando-a, transformando esta voz numa nova ciência. É esta voz, este olhar, que temos de saber acolher para promover a sustentabilidade da mudança e a preparação da universidade para a educação digital. Muito obrigado, professor Manuel Sérgio. Obrigado. 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 Obrigado.